Fala galera, firme! Aqui graças a Deus está tudo na Santa Paz, o trend continua. A gente tem tido contato com um, dois empregadores todos os dias. Então, você que não está cadastrado no nosso banco de dados, se cadastre. Você que está chegando com o Work Permit aqui na nossa região, em St. John, em Mountain, em Fredericton, entre em contato com a gente. Vocês sabem, quem está chegando aqui com o Work Permit tem uma facilidade muito maior e a gente consegue uma entrevista imediata para você. Então, se você está aqui, se você está chegando com o Work Permit, conta para a gente. A gente também pode ajudar a arrumar um local para vocês ficarem aqui na região de Mountain especialmente, tá bom? Me manda um WhatsApp, quero falar com você se você já tem data para chegar ou se você já está aqui com o Work Permit e quer tentar uma oportunidade. Grande abraço, fiquem com Deus, divulguem essas oportunidades. Se você está cadastrado no nosso banco de dados antes de maio desse ano, refaça o seu cadastro. A gente colocou muito mais informações lá. Os empregadores têm requisitado informações extras. Então, refaz o seu cadastro. Você que é material handler, a gente tem um link especial. Tem um grupo de WhatsApp separado para você. Você que é da área de produção e general labor, nós temos um foco muito grande em vocês agora também. Nurses, estamos começando a falar com alguns locais também. Precisamos de mais nurses, pessoas que vão trabalhar com o PSW, Personal Support Worker, que querem ajudar a cuidar das pessoas com necessidades especiais, das pessoas mais idosas. Entre em contato conosco. Faça cadastro no nosso banco de dados. Nós estamos aguardando você. Um abraço, fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.